O reitor Aloysio Teixeira esteve reunido no último dia 4 aqui no Palácio Guanabara com o vice-governador Luiz Fernando Pezão. A pauta do encontro foram as possíveis parcerias de interesse comum entre a UFRJ e o governo do estado para o desenvolvimento da cidade universitária. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está num processo de restauração e um dos pontos principais dos nossos projetos é uma integração crescente com o município, com o estado, com as sociedades carioca e fluminense, com os governos do estado e do município, com todas as instituições que vivem e trabalham no nosso estado. Então, na medida em que a gente estabelece essa parceria e desenvolvemos essas conversas, nós estamos caminhando no sentido de ter uma universidade mais capaz de responder às demandas da sociedade. Em particular, nós temos problemas na área de acesso à Ilha do Fundão e de transporte e acreditamos que esses problemas não são apenas problemas da universidade, mas que afetam toda a população da zona de Leopoldina, da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, portanto. O vice-governador ouviu e há, sim, uma ideia de que a gente possa trabalhar algumas ideias que venham a beneficiar o FRJ. Os projetos que o doutor Aloysio trouxe vêm ao encontro do que o governador já vem cobrando da Secretaria de Obras. principalmente o acesso ferroviário ao campus da universidade. A gente sabe que 2010, 2011 vai mais do que dobrar a população da UFRJ e o governador tem pedido para nós estudarmos alternativas de transporte para aquela região. O sistema do transporte ferroviário, nós já estamos dando entrada no projeto na FEEMA e na Secretaria do Meio Ambiente para estudarmos o impacto ambiental, ver todo o problema ali de licença, do licenciamento ambiental da obra. Nós já estamos estudando o traçado para ver as futuras desapropriações que vão acontecer nesse traçado ferroviário e também acesso para o aeroporto, que passa agora, começa a discussão da privatização do Galeão e que a gente tem que ter um transporte de massa ali que atenda a ilha, atenda a universidade e atenda ao aeroporto. É um encargo que está no caderno de encargos nosso das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014, um novo acesso para o aeroporto. E também há uma nova ponte que nós já vínhamos estudando antes de entregarmos a linha vermelha para a Prefeitura do Rio. E o governador agora, nessa parceria com o prefeito Eduardo Paes, nos pediu que desenvolvêssemos ali um novo acesso para o campus da UFRJ. Então, são demandas que vêm ao encontro do interesse do governador e que nós vamos estar desenvolvendo aí, se Deus quiser, tirando do papel ainda em 2009. e que nós vamos estar desenvolvendo aí, se Deus quiser,